E aí meu mano, Salatiel E aí meu mano, Eric Bernardo Sabe como é que noixinha, rapaz? Aquele jeitinho, pico em vagabundo, né? Engagos sem mim, cabelinho na regra 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 Trajade pra eu olhar pro chatinho na brisada Hoje ela me pega de jeito, me arrasta pro beco na pele e no pelo mec pega de jeito, me arrasta pro beco na pele e no pelo Engagos sem mim, cabelinho na regra, gostosinha, gente Eu toco, eu toco, eu toco, eu toco mesmo Não pade é dão da Megatron O visual te pega de jeito Ao som da Megatron Kidani te pega de jeito Eu toco, eu toco Eu toco, eu toco, eu toco mesmo Eu toco, eu toco, eu toco mesmo Vigadinho sem mim, cabelinho na régua 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 Trajadinho pra ele, vou olhar pro chatinho na brisada Hoje ela me pega, me pega de jeito Me arrasta pro beco na pele e no pelo Me pega de jeito, me arrasta pro beco na pele e no pelo Me pega de jeito, me arrasta pro beco na pele e no pelo Eu toco mesmo, me pega de jeito, me arrasta pro beco na pele e na pele Eu toco mesmo Ligadinho fininho, cabelinho na régua, gostosinho na azeite Eu toco, eu toco, eu toco, eu toco, eu toco mesmo Eu toco, eu toco, eu toco, eu toco mesmo Eu toco, eu toco, eu toco, eu toco mesmo O paledão da Megatron, o bisola te pega de jeito Ao som da Megatron, que dane te pegar de jeito Eu toco, eu toco, eu toco, eu toco, eu toco mesmo Eu toco, eu toco, eu toco, eu toco mesmo Ligadinho fininho, cabelinho na régua Ligadinho fininho, cabelinho na régua